Uma boa noite a todos, nós estamos aqui realizando a 34ª Confraternização de Jovens e esse ano está sendo aqui na quadra da Vila do São Francisco e nós estamos com o intuito e com o objetivo de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e é um sonho que Deus idealizou no meu coração no final de 2018 e nós estamos aqui no dia 13 de abril para a realização desse evento temos algumas dificuldades, mas Deus tem nos abençoado e esse trabalho vai ser uma benção em nome de Jesus estamos com a participação da Orquestra, da Assembleia de Deus Ministério São Bernardo do Campo, de todos os jovens do nosso setor e Deus abençoe e o tema desse trabalho é bem interessante que ele fala você não está sozinho, Jesus o melhor amigo é que hoje em dia, principalmente na nossa cidade a gente tem um grande índice de jovens se perdendo nas drogas tirando sua própria vida e o objetivo nosso desse trabalho é esse é que vidas venham conhecer a Jesus e serem transformados por Jesus Cristo hoje aqui no São Francisco e amanhã na igreja sede com todo esse intuito de propagarmos o Evangelho de Jesus foi realizado nos dias 13 e 14 de abril do ano de 2019 34º Congresso de Jovens Labaredes da Igreja Assembleia de Deus Ministério São Bernardo do Campo com o intuito de estar levando Jesus para as pessoas estarem falando vamos aqui estar reunidos num número grande de jovens nesse mundo está tão perdido tantos jovens estão perdidos em meio das drogas em depressão nosso índice de suicídio aqui em São Sebastião do Paraíso é muito alto então assim, o intuito foi esse mesmo falar de Jesus para as pessoas que Ele é o caminho, a verdade, a vida há uma esperança aquele jovem que, ah, não tenho mais esperança de nada não tenho ânimo para nada desisti de tudo não, não desiste por quê? porque há uma esperança Jesus é a nossa esperança Jesus é o nosso melhor amigo, né? então é esse o motivo que estamos aqui hoje levar Jesus para as pessoas deste bairro para todas as pessoas conhecerem esse Deus verdadeiro que nós servimos bom, nós queremos ressaltar o apoio que a nossa igreja, Assembleia de Deus o Ministério São Bernardo do Campo sempre tem oferecido ao Departamento da Mocidade Unida Pentecostal nesse evento local que abrange toda a regional também aqui de São Sebastião do Paraíso sabemos que é um trabalho mensurável não tem assim como medir os esforços dos nossos irmãos e que o retorno ele é grandioso não só nas nossas vidas mas assim também como aqui da comunidade onde nós estamos e eles podem sempre contar com o nosso apoio não só como liderança da igreja mas também como apoiadores em tudo aquilo que se julgar é necessário e aí